E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos hoje fazer um pudim de banana no fogão. Bora lá comigo! Os ingredientes do nosso pudim de banana no fogão são um leite condensado, leite condensado a gosto de vocês. Esse aqui é zero lactose, mas você usa da marca e do seu gosto. Aqui nós temos a mesma medida de leite, três ovos inteiros, uma xícara de chá de açúcar, vamos utilizar uma pitadinha de canela e uma banana grande, eu cortei ela em rodelas. O açúcar nós vamos reservar para a nossa calda, então vamos ao preparo do nosso pudim. Vamos colocar os demais ingredientes no nosso liquidificador, os ovos, a banana, o leite, o leite condensado, todos os ingredientes aqui dentro. Vamos colocar uma pitadinha de canela em pó e bater tudo bem. Vamos reservar e fazer a nossa calda. Vou colocar o açúcar aqui e meia xícara de água. Eu estou utilizando essa forma de pudim tradicional, se você tiver alguma outra para usar, você pode usar também. Vamos levar ao fogo. Eu já liguei aqui o meu fogo, então nós vamos deixar, reduzir, mexer de vez em quando, até que engrosse e depois fique em ponto de caramelo e ficará, né, douradinho. Enquanto isso, eu já vou aquecendo a minha água, um pouco de água, numa panela. Então, eu já coloquei um pouco de água aqui, porque sim, como eu falei, nós faremos esse pudim no fogão e não no forno. Mas você pode assá-lo no forno também, se você preferir. Nesse momento, a nossa calda já está, né, mais firmezinha. Porém, eu vou deixar ela cozinhando até que ela fique, né, cor de caramelo. Então, se necessário, a gente pode colocar um pouco mais de açúcar. Algumas pessoas fazem sem água, direto à calda, também pode ser, não tem problema. Podemos usar na calda um pouquinho de essência de baunilha. Fica com um sabor incrível. Se você tiver em casa, essência de baunilha ou extrato de baunilha, você pode colocar. Esse é o ponto da nossa calda, eu vou desligar para que não queime. Então, se você fizer da forma que eu fiz, a calda seca e depois ela derrete e fica assim. Mas você pode fazer direto, somente com açúcar, sem a água. Agora, nós vamos espalhar essa calda dentro da nossa forma. Então, a minha forma está toda untada com a calda. Você pode usar uma colher para espalhar, como você preferir. Agora, nós vamos pegar o nosso pudim e vamos coar ele aqui. Porque nós queremos um pudim bem cremoso, não é verdade? Vou colocar a minha tampa aqui. Se a sua forma não tiver tampa, você pode colocar um papel alumínio. Mas, preferencialmente, é essa com tampa, porque nós não queremos que entre a água dentro dela. Mas você pode usar a outra forma e fechar com papel alumínio. Trouxe o nosso pudim aqui para a panela, né? Onde eu aqueci um pouco de água. E nós sempre vamos cuidar para que essa água não seque. Fogo baixo agora, como a água já está fervendo. E entre 30 a 40 minutos, no máximo. Já digo o tempo exato que ficou a vocês assim que terminar. O nosso pudim ficou 40 minutos em banho-maria, no fogo. Já deixei ele esfriando umas duas horas. E agora, eu vou desenformá-lo. Agora, vou levá-lo à geladeira por algumas horas. Nosso pudim ficou duas horas na geladeira. Vou cortar um pedaço aqui para vocês, para mostrar como ficou. Ele fica simplesmente sensacional. Muito saboroso. Para quem gosta de banana e de pudim, é uma ótima pedida. Então, se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho, todas as notificações. Deixe o seu joinha. Compartilhe a receita, se você gostou dela, nas suas redes sociais. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Bye!